O Brasil sofre há vários dias com os efeitos da greve dos caminhoneiros, que reivindica soluções para o alto preço dos combustíveis do país. Mesmo com serviços essenciais sendo paralisados e falta de combustíveis, os brasileiros não perdem nunca o senso de humor. Tanto que alguns internautas viram em Google, apresentador da Record, a solução para o problema pelo qual o Brasil está passando. Em uma época em que nem o aposto Ipiranga está resolvendo mais a situação, é hora de apelar para o posto do Google, que já fez parte da linha de brinquedos do apresentador. Mas em meio à polêmica, Letícia Collin diz que tem que ter muita cara de pau para se fingir de baiano, o meme que relaciona o brinquedo com a greve viralizou na internet, e Google vem sendo mencionado, como o único homem, que pode salvar o Brasil. Anos depois da saída de Google do SBT, o apresentador surpreendeu recentemente ao mostrar uma visita de Silvio Santos, seu antigo chefe, a sua casa. Na casa do loiro, Silvio ganhou um baita presente do colega de profissão, uma estátua de cera. No programa que vai ao ar neste domingo, 27, Silvio irá surpreender seu público ao mostrar o presente de Google. Vocês acham que está parecido com o Silvio Santos? Tá mais bonito que o Silvio, não está? Tá sim, eu estou achando que está, brinca. Silvio anunciou uma vingança do bem, e retribuirá o favor. O Google me deu de presente, ele foi legal. É um presente que eu jamais, esperava ganhar de alguém. Vou colocar aqui em cima, no SBT, naquela sala que tem aí cheia de coisas que eu já ganhei. Vou colocar assim, presente do Google, ponto vou mandar fazer um do Google também, vocês vão ver a R, anuncia. Silvio ainda brincou sobre o valor do presente. Cuidado, não vai quebrar, porque o Google falou que custou os olhos da cara dele. Tchau, tchau, tchau.